Ave Maria Padre Rodrigo Pape, mineiro, atuou na paróquia de São Domingos por 13 anos. Foi apresentador do programa Queremos Deus aqui na TV Poços e é coordenador de Ocesano da Pastoral da Comunicação. Foi no seminário, nas aulas de canto, que ele conheceu o Padre Sérgio Bedim, que também já cantava. No seminário, no ano de 97, nós nos conhecemos, moramos dois juntos no seminário e essa música foi apresentada para nós pelo nosso reitor, Padre Tom, na época. E nós começamos a cantar essa canção, então no seminário, nas orações, na Hora Mariana, e é aquilo que começou a fazer parte até do seminário e principalmente das nossas vidas. Iniciamos um seminário, nos conhecemos um seminário e ele gostando muito de cantar e eu também gostando de cantar, acho que uniu as duas coisas. Vida de padre separou a dupla, cada um seguiu o seu caminho. Nós ficamos praticamente quase 15 anos ou mais longe, cada um na sua paróquia, trabalhando na sua diocese, mas a gente sempre se conversava pelo telefone, sempre se encontrava, mas assim, era raramente. Depois de ter esse reencontro de tantos anos que não cantávamos juntos, aí falamos, nossa, não tem nenhuma dupla de padres, né? Porque a gente não poderia pensar nesse projeto. Quinze anos depois, os dois se reencontraram. Unidos pela música, resolveram formar a primeira dupla de padres cantores. Os dois têm muito em comum. Além do envolvimento com a música, cabelos e olhos claros, os dois são párocos da paróquia de São Sebastião. Só que um atua como padre em São Sebastião do Paraíso, no estado de Minas Gerais, e o outro na paróquia de São Sebastião, em Pitangueiras, no estado de São Paulo. A música Santíssima, que os aproximou há 15 anos atrás, foi a escolhida para ser a música de trabalho de lançamento. Na festa de Santa Rita, eu convidei o padre Bedi para celebrar comigo agora, esse ano. E aí surgiu essa ideia, nós começamos a cultivar essa ideia, achamos interessante essa ideia, dois padres cantando junto. E ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, então nós vamos fazer esse trabalho acontecer. Algo que fez parte da nossa história, não só dentro do seminário, mas fora do seminário. Eu cantava depois, quando eu ia para a pastoral, na paróquia onde eu trabalhei, e comecei a se destacar por causa da Santíssima, dessa canção. Comecei a cantar na missa e de repente estava cantando em casamento. O que os dois não têm em comum é o tom de voz. Padre Rodrigo é barítono e Padre Sérgio é tenor. Mas foi em Poços, no estúdio de Rafael, que eles resolveram se unir novamente até nas diferenças. Vieram para a Poços, para a gente gravar, eu achei muito interessante e gostei muito do resultado final, né? Ainda não acabou, mas já deu para perceber que vai dar pé o negócio e está bem bacana. Garanto que todo mundo vai gostar da novidade e dessa dupla aí, que como a proposta é muito boa, a tendência é que dê certo, né? Depois deste reencontro, projetos futuros já estão previstos. O próximo é a gravação de um clipe. E se a música é a única arte universal e que mexe com a alma, é pela música que a primeira dupla de padres cantores pretende evangelizar. A música esteve sempre ligada muito à igreja, né? A própria liturgia, ela absorve muito a música. A música faz parte da liturgia, né? E Santo Agostinho já disse que quem canta reza duas vezes. Então, a música faz parte da nossa vida. E por natural também das nossas vidas, né? Padre Bedi canta muito bem, também gosto muito de cantar. Então, nós unimos essas duas vontades, né? Porque também a gente tem esse desejo de evangelizar pela música para chegar no coração das pessoas. Porque a intenção é essa. A música tem esse poder de tocar o coração das pessoas. A alma, não só o coração, a alma das pessoas. Porque nos traz alegria, nos faz lembrar, às vezes, do passado, lembrar das pessoas que a gente ama. Nos faz também refletir sobre a nossa caminhada. Às vezes, nós somos meio tristes, abatidos, desanimados. E a música vem para nos animar, trazer essa esperança, essa motivação. Principalmente a música quando fala de Deus. E aí E aí